Foi enterrado hoje em Teodoro Sampaio o corpo de Priscila Silva de Moraes, de 30 anos, morta por um atirador em Regente Feijó. A mulher foi baleada ontem por Nathanael Soares de Souza, de 71 anos. Ele invadiu a casa da vítima armado para tentar uma reconciliação com a ex-companheira, que conseguiu fugir e chamar a polícia. Priscila, que era a cunhada de Nathanael, acabou atingida pelos disparos. O homem não permitiu a entrada de equipes do socorro. Ele só se entregou à polícia após três horas de negociações. O homem irá responder por feminicídio. Ele foi encaminhado hoje à tarde para o CDP de Caioá.